COMO INFINITO As redes sociais, Twitter e o Instagram Ariaelsis, Aleptecos e COMO INFINITO Aleptecos, a gente voltou com as nossas lives, diga o motivo Exatamente, o motivo é porque muitas pessoas pediram E também nós estamos preparando um negócio extremamente especial Nós, COMO INFINITO, juntamente com o Esporte Interativo Meu Deus, que parceria é essa COMO INFINITO Nós vamos transmitir a E3 2018 Vamos comentar, vamos falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou Ao vivo, a cores, a todo momento Nossa live vai passar no YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo No nosso Facebook e também no YouTube do AI Games Que tem quase 600 mil inscritos E lá no Facebook deles, que tem 15 milhões de seguidores Então o negócio vai ser louco, galera Acompanhem nossas lives durante a E3 Serão 6 Aleptecos Hoje, no dia 15 de maio Não sabemos quando esse vídeo vai sair, mas nós estamos gravando hoje, dia 15 de maio Saiu, finalmente, o trailer de gameplay de Rage 2 O jogo da Bethesda, né, cara? Que é uma empresa que costuma fazer ótimos jogos single player de FPS Os caras ainda são de raiz, véi E eles estão junto com a Avalanche Studios A empresa que é muito conhecida por Just Cause e o Mad Max E eu vejo perfeitamente esses jogos dentro de Rage 2 Eu não sei você, mas pra mim, ele é uma mistura de Doom, óbvio Da ID, Bethesda e tudo mais De Mad Max Tá muito claro ali na parte dos carros, principalmente A cor, né? E mais ainda, cara, é óbvio que não tem nada a ver com essas empresas Mas Borderlands Borderlands, é verdade Eu vejo bastante Borderlands aí, porque até o visual, assim O estilo mesmo do visual é bem parecido Meio louco, né? É, não, o estilo do visual que eu quero dizer é o design Não a arte, porque a arte de Borderlands, ela é meio Doom Shade, meio Cell Shade, assim Mas é a pegada, né? A pegada é parecida É, até as cores O Borderlands é maravilhoso, não sei se as pessoas, todo mundo jogou Mas é muito interessante, vale a pena conhecer Mas, é, eu gostei, gostei muito do que eu vi Principalmente na batalha de veículos Que é uma coisa que Rage 1 tinha também, bastante forte, né? Exatamente O Rage 1, ele é um jogo que não foi tão bem recebido, né? Olhando aí a qualidade dos games da Bethesda, da E.D. na época Mas é um game que ele entrou como aquelas linhas de jogos que viram coach, né? Ele é um jogo que todo mundo hoje que vê que esse Rage 2 está sendo anunciado Quem não jogou está afim de jogar Eu me encaixo nessa Eu deixei passar, porque na época os reviews não foram bons A gente nem tinha o site ainda na época E aí eu falei Não, não quero jogar, não quero jogar Hoje eu estou empolgado para poder conhecer o Rage Até porque é um jogo que tem 11 horas de gameplay, mais ou menos Dá para fechar rapidinho Para pelo menos saber se esse novo vai na direção de algo Já um reboot, né? Se você pensar que o primeiro não teve sucesso Esse daqui pode fazer o que quiser Ou se ele vai continuar mesmo, né? O reboot que o Ariel está falando não é da história Mas sim de tudo que envolve Porque Rage 2 não pode ser um reboot Sim, exato, exato É pelo nome, né? Mas provavelmente muita coisa deve ter sido modificada Um exemplo aí é o Watch Dogs, né? O Watch Dogs, o primeiro, ele tem a história dele fechada O segundo, ele poderia dar continuidade na história do Aidan Pierce Não, os caras resolveram fazer um outro lugar Uma outra galera à la GTA Eu acho que é uma boa ideia para o Rage aí Para que não tenha ninguém aí pesando Na falta de qualidade, entre aspas, do primeiro jogo E esse segundo jogo, cara Esse trailer é um negócio surpreendente Surpreendente É insano, cara Eu acho que, na minha visão agora, né? Seu opinião não é informação Que ele vai focar muito no modo online Pelo que eu vi, parece que está tudo... Cooperativo Cooperativo e... Tipo, vai, pegando até o Battle Royale Pode ser que tenha Principalmente de veículo Pode ter, que eu vi também Pode ter umas contendas Pelo jeito, você viu aquele bichão grandão? Sim Lembra daquele Evolve? Sim Aquele jogo que todo mundo tinha que enfrentar? Pode ser que alguém seja o bichão E as outras pessoas, os caras da arma Eu vejo mais ou menos dessa maneira E eu acho que pode funcionar bastante Eu duvido um pouco que o jogo possa se focar tanto no multiplayer Por conta do histórico da Bethesda mesmo Se você pegar o Doom Ele tem lá o modo online que é bem classicão Eles não inventam E é legal pra caramba Só que o foco total é no single player Mas tem o Quake O Quake tem o Quake Champions Não está fazendo sucesso ainda Não foi lançado, né? Não está, mas esse pode ser o verdadeiro modo online dos caras Porque, cara, tem tudo a ver, mano É muito propício É muito... Deve ser Acho que na cabeça dos caras, né? Pensando pelo lado até comercial É muito importante É uma coisa que eu não entendo ainda Por que a Bethesda não está pegando tão pesado Porque a jogabilidade deles para jogo de FPS é insana, cara É muito boa O Offenstein 2 é um dos melhores jogos que eu joguei, cara Nos últimos anos É fantástico Só que não tem multiplayer Então se acaba ali a sua experiência Acabou Guarda o jogo ou vende Então eu acho que eles Dificilmente ainda vão pegar tão forte no multiplayer Só que com uma franquia como Rage Que ainda não está estabelecida É a melhor oportunidade de experimentar É exatamente o que eu ia dizer É uma grande oportunidade para eles inserirem esse conceito Dentro dos jogos da Bethesda E você, meu queridão Que está muito nervoso com essa arma na mão Cuidado Não aperte o gatilho Sendo que você não possa ter certeza Deixe aí o seu comentário O que você achou desse trailer maravilhoso Que está passando nesse momento De Rage 2 Também aí tem a notícia que a gente fez O link para você ler direitinho as informações Deixe seu comentário Sempre na paz Do Senhor Cigano Igor Nossa Senhora E você que está aí Se inscreve no canal Abre a notificação E deixe esse joinha Porque a gente vai lançar mais vídeos E você precisa ser notificado Um abraço Até o próximo vídeo Do Comerfinetã Valeu Inclusive o Cigano Igor Podia ser um personagem Que ele combina muito com esse universo Podia, cara Esse Cigano Igor Ele faz falta